Poma na mão Não somos iguais, outros ideais Não tem como esconder No futuro pode ser que a gente se dê bem Ou então, sei lá, você encontra alguém Só desejo que você seja feliz Só o tempo irá mostrar o que eu destino e o que Se valeu a pena Você vai se acostumar, você vai compreender Essa atitude que eu tomei Tudo isso vai mudar, essa fase vai passar Mas há vários que me param bem Se por acaso te encontrar, nosso coração falar A gente se acerta e vai além São coisas que o tempo irá mostrar São coisas que o tempo Eu entendo que você se sinta assim Parece fácil pra você, mas olha aqui Não é bem assim, é ruim pra mim Parei pra pensar Minha vida tão corrida por o que fazer Sua família sempre preocupada com você Não somos iguais, outros ideais Não tem como esconder No futuro pode ser que a gente se dê bem Ou então, sei lá, você encontra alguém Só desejo que você seja feliz Só o tempo irá mostrar o que eu destino e o que Se valeu a pena Você vai se acostumar, você vai compreender Essa atitude que eu tomei Tudo isso vai mudar, essa fase vai passar Mas há vários que me param bem Se por acaso te encontrar, nosso coração falar A gente se acerta e vai além São coisas que o tempo irá mostrar São coisas que o tempo irá mostrar Se por acaso te encontrar, nosso coração falar A gente se acerta e vai além Tudo isso vai mudar, essa fase vai passar Mas há vários que me param bem Se por acaso te encontrar, nosso coração falar A gente se acerta e vai além São coisas que o tempo irá mostrar São coisas que o tempo irá mostrar Na teoria até que é muito fácil É só apagar suas pegadas na areia É só me livrar dos seus porta-retratos Tão fácil Tão fácil É só eu não lembrar do teu abraço É só me lembrar do teu cheiro É só eu jogar fora os fios de cabelo Que ficaram no travesseiro É só eu deletar o celular As músicas que a gente ouvia Só evitava seu endereço Mas a prática é diferente Ninguém ensinou isso pra gente O nosso amor era pra sempre, pra sempre E você sabe disso Aonde foi que a gente errou? Me diz onde foi que quebrou E saída tá na garantia Mas a prática é diferente Ninguém ensinou isso pra gente O nosso amor era pra ser pra sempre E você sabe disso Aonde foi que a gente errou? Me diz onde foi que quebrou E saída tá na garantia É só eu não lembrar do teu abraço É só eu não lembrar do teu cheiro É só eu jogar fora os fios de cabelo Que ficaram no travesseiro É só eu deletar o celular As músicas que a gente ouvia É só eu evitar É só eu interesse Mas a prática é diferente Ninguém ensinou isso pra gente O nosso amor era pra ser pra sempre E você sabe disso Aonde foi que a gente errou? Me diz onde foi que quebrou E saída tá na garantia Mas a prática é diferente Ninguém ensinou isso pra gente O nosso amor era pra ser pra sempre E você sabe, sabe disso Aonde foi que a gente errou? Me diz onde foi que quebrou E saída tá na garantia Se tiver conceito não esquece ainda O meu casalzinho favorito Deve tá entrando em crise Deve deslize Se ela me chamou de madrugada O meu palpite é que tá livre Bateu saudade ou tá quebrando as regras Faz tempo que não puxando a conversa Ainda mais uma hora dessas Ainda mais uma hora dessas Na mistura o que interessa Se eu foi o primeiro que você lembrou Sinal que ainda é fã do jeito que eu faço Se chama de novo eu vou Se chama de novo eu vou Se quiser reprise eu vou Se eu foi o primeiro que você lembrou Sinal que ainda é fã do jeito que eu faço Se chama de novo eu vou Se chama de novo eu vou Vou pra cima se vê O meu casalzinho favorito Deve tá entrando em crise Teve deslize Se ela me chamou de madrugada O meu palpite é que tá livre Bateu saudade ou tá quebrando as regras Faz tempo que não puxando a conversa Ainda mais uma hora dessas Ainda mais uma hora dessas Pra mistura o que interessa Se eu foi o primeiro que você lembrou Sinal que ainda é fã do jeito que eu faço Se chama de novo eu vou Se quiser reprise eu vou Se eu foi o primeiro que você lembrou Sinal que ainda é fã do jeito que eu faço Amor Se chama de novo eu vou Se quiser reprise eu vou Se chama de novo eu vou Se quiser reprise eu vou Se quiser reprise eu vou Tô me odiando por não ter cuidado de nós dois Jogando tarde Ainda no início é aliança Os tanto fortes que iam me comprometer depois Achei feito criança Tô me odiando por lembrar das minhas traições Cada vez que te deixei já tô sozinha Fui construindo essas luminas com minhas ações Buscando o que eu já tinha Você se fez de cega pra não me perder Chorava de escondida pra eu não perceber Fui tão egoísta Deixei tantas pistas Essa traição tá me gostando você Olhando cada roupa metade vazio Percebo claramente o quanto eu fui frio Vivendo outras histórias Beijando outras bocas E sem perceber o calma te ajudando Tô me odiando Tô me odiando por não ter cuidado de nós dois Jogando tarde Jogando tarde E sem perceber o calma te ajudando Tô me odiando por não ter cuidado de nós dois E sem perceber o calma te ajudando Tô me odiando por lembrar das minhas traições Toda vez que te deixei já tô sozinha Me construindo essas ruínas com minhas ações Buscando o que eu já tinha Você se fez de cega pra não me perder Jorava escondida pra eu não perceber Fui tão egoísta Deixei tantas pistas Essa traição tá me gostando você Olhando cada roupa metade vazio Percebo claramente o quanto eu fui frio Vivendo outras histórias Beijando outras bocas E sem perceber o calma te ajudando Você se fez de cega pra não me perder Jorava escondida pra eu não perceber Fui tão egoísta Deixei tantas pistas Essa traição tá me gostando Você se fez de cega pra não me perder Percebo claramente o quanto eu fui frio Vivendo outras histórias Beijando outras bocas E sem perceber o calma te ajudando Tô me odiando Tô me odiando Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Sujeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai E sentir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava O trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Daí cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida E um sorriso maroto fazendo aquele... Uma coisa diferente, diferente Simbora! É, tem gente aí Fazer um retro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Trazer essa loucura nessa casa antes de dormir A gente faz amor baixinho para não acordar E se deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá Calma, vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ei, ai, 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 an' Tem gente aí Mas eu entro de calco, de fininho Ninguém vai me ouvir E se você Me permitir Fazer essa loucura nessa casa Antes de dormir A gente faz amor baixinho para não acordar E se deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai falar Não vem pra cá, calma, vai balançar E alguém vai desconfiar Se acordar bater, o cachorro latir Se sua mãe acordar, me agarrar, me assabudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se acordar bater, o cachorro latir Se sua mãe acordar, me agarrar, me agarrar, me assabudir Diz que foi pesadelo, que não é nada Todo mundo balançando, todo mundo balançando Ai, ai, ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, ai, ai Amor gostoso e vem, vem, vem Ai, ai, ai Ai, ai, ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Oh, sai Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos meus pais Que eu não ia aceitar Alguém na sua vida Ocupando o meu lugar Não me apossomei Amei você com o outro Por isso eu resolvi ligar Desce que eu tô aqui Pra gente conversar E olhando nos meus olhos Que vai viver pra outro amor Que o que sentiu por mim acabou Eu não sei viver sem ter você aqui Me arrependi Meu tempo foi deixar você partir Eu não sei viver sem ter você aqui Só me dê em conta Agora que eu não tenho mais você Você já sabia que eu não ia aceitar Alguém na sua vida Ocupando o meu lugar Não me acostumei a ver você com o outro Por isso eu resolvi ligar Desce que eu tô aqui Pra gente conversar Olhando nos meus olhos Quem vai viver pra outro amor O que sentiu por mim O que sentiu por mim acabou Acabou Eu não sei viver sem ter você aqui Me arrependi Meu erro foi deixar você partir Eu não sei viver sem ter você aqui Só me dê em conta Agora que eu não tenho mais você Não tenho mais você Não tenho mais você Só me dê em conta Agora que eu não tenho mais você 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 Me desmonta Me demole Sem reparar Tudo aquilo que construí Um dom só Teu Jamais Vim Ouvir Nem vi Já sofri Já chorei Raiva, briga, fiz de tudo Mas assim Só você Desse jeito Absurdo De acabar Sem coração Veja Te levei a sério Fiz planos concretos De um futuro certo O amor é eterno Mas você Me vem Igual no Rolo Com o Presor Chega Atropela Tudo Que vivemos juntos Faz o nosso mundo O silêncio Muro Escuro Triste Luto É amar Sem chão Sem ar Sem forças Pra se levantar Me desmonta Me demore Sem reparar Tudo aquilo que construí Um dom Só teu Jamais Nem vi Nem vi Nem vi Já sofri Já chorei Raiva, briga, fiz de tudo Mas assim Só você Desse jeito Absurdo De acabar Sem coração Veja Te levei a sério Fiz planos concretos De um futuro certo O amor é eterno Mas você Me vem Igual no Rolo Com o Presor Chega Atropela Tudo Que vivemos juntos Faz o nosso mundo O silêncio Muro Espuro Triste Luto É amar Sem chão Sem ar Sem forças Pra se levantar Veja Te levei a sério Fiz planos concretos Fiz planos concretos O amor é eterno Mas você Me vem Igual no Rolo Com o Presor Chega Atropela Tudo Que vivemos juntos O silêncio Escuro Triste Luto É amar Sem chão Sem ar Sem forças Pra se levantar As fraduras na calçada Nada mais entre os valões Quando o amor Vence o concreto Raízes quebram o chão Ela não volta mais Eu acho que nem eu Mas eu não posso te afirmar Que a gente se esqueceu Pra quem me perguntar Se acabou de ver Se o amor Se o amor morreu Não há dúvida Nem pergunte nem pergunte mais Se ela ainda fala em mim Se ela ainda fala em mim Sem querer Às vezes você faz Ela lembra de mim Ela lembra de mim Pode aceitar o fato Que um grande amor Não é fácil esquecer Sei que deve incomodar demais Ela olha pra mim Como não olha pra você Ela não volta mais Eu acho que nem eu Mas eu não posso te afirmar Que a gente se esqueceu Pra quem me perguntar Se acabou de ver Se o amor Se o amor morreu E eu Pergunte praia Se a linda fala em mim Se a linda fala em mim Sem querer Às vezes você faz Ela lembra de mim Ela lembra de mim Pode aceitar o fato Que um grande amor Não é fácil esquecer Sei que deve incomodar demais Ela olha pra mim Como não olha pra você Se a linda fala em mim Se a linda fala em mim Sem querer Às vezes você faz Ela lembra de mim Ela lembra de mim Pode aceitar o fato Que um grande amor Não, não Não, não Não, não Sei que deve incomodar demais Ela olha pra mim Como não olha pra você Eu vou embora Eu vou embora A CIDADE NO BRASIL 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 INVENTANDO UMA DESCULPA PRA CHAMAR MINHA ATENÇÃO MAS EU GOSSO DE VOCÊ MAS EU GOSSO DE VOCÊ SE FAZER UM DE MALUCHA PRA CHAMAR MINHA ATENÇÃO MAMO UMA MENSAGEM MAS DEPO QUE NO LIVRE SE APADA VOCÊ NÃO VALE NADA VOCÊ NÃO VALE NADA VOCÊ NÃO VALE NADA NÃO 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 Fique estalqueando minha vida com as amigas que sem graça VOCÊ NÃO VALE NADA 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 Obrigado